Olá, meus queridos! Oi, pessoal! Canadá Diário Responde, mande suas perguntas, comentários, reflexões e a gente está aqui para servi-los, não é, Fá? Sim, dando a nossa opinião, que não pode ser tomada como verdade absoluta, é só a nossa visão sobre o que vocês querem saber. Pois é, roda a vinheta! Bom, tradicionalmente vamos começar falando aqui das novidades do nosso outro canal, É a Vida, meus queridos. A gente sempre vai comentar o que tem de novo lá para o pessoal assistir, né? O que tem! Temos um vídeo que as crianças fizeram um desafio, eles comeram várias coisas estranhas com os olhos vendados, e eles tinham que saber o que era aquilo. Foi muito divertido, vale a pena vocês assistirem, foi engraçadíssimo! Ih, ih, ih! É ruim! Tinha essa carinha! Tinha essa carinha, essa carinha! Tem também o desafio do Eric, desafio de perguntas para o Eric, então ele está tentando conquistar um milhão! E a gente faz perguntas difíceis mesmo, perguntas níveis do show do milhão para o Eric tentar ganhar, ele está indo bem! Está indo bem, ele está tentando galgar um milhão dele, vamos ver se ele consegue! Principais diferenças entre uma célula, nossa, eucariante e procarionte! Eu falei tudo errado, né? Eu sei essas células, só que eu não sei em português qual que é! Então se inscreva no canal, é muito divertido! A gente prova comidas estranhas, comidas diferentes! Tem uma comida japonesa, moshi, que essa a Fabiana também experimentou, hein? Está aí o link também! Uh, que nota, Lorena! Se inscreva no canal que vale a pena, é a vida, meus queridos! Bom, vamos para o programa? Vamos lá! Vamos lá! Hoje a gente vai experimentar esse refrigerante estranho aqui, zébia! Zébia! É o refrigerante da zébia, olha lá! É zero calorias e esse aqui é novo! Nossa, é zero tudo, na verdade! É zero tudo, deve ser zero gosto também! Vocês estão vendo aí as características? É absolutamente tudo zero! Sabor zero! Não, mas é tipo água, então, né? É tipo água! Vamos experimentar! Nossa! É zero corante, pelo menos já é bom! É zero corante! Ele é de uva, mas não tem... Olha que interessante! É de uva, mas parece água! Olha isso, meus queridos! Tem cheiro de uva! Está falando que ele não tem adoçante artificial! Ele é com folha de estévia! Bom! Não vai! É que eu gosto, né? Eu achei ele meio artificial! Ele é uma fanta bem suave! Bem suave! O que é artificial? É refrigerante! Com um pouquinho de gostinho de adoçante, mas não é ruim, não! Resumindo, é uma fanta com muita água, né? É! Mas tá bom! Tá ruim, mas tá bom! Fala, o pessoal tá gostando muito da nossa série Open House Canadá Diário! Olha, eu adoro, né? Eu tô adorando fazer e eu acho que os vídeos estão ficando bem legais também! Pra gente ver casa é uma diversão, né? É, e muita gente fala desses programas, né? Que é dos... Irmãos à Obra! Irmãos à Obra! Irmãos à Obra! E também são os meus programas favoritos! Só que aí tem um problema! Tem a pergunta aqui da Kelly Cananda! Outras pessoas também falaram sobre isso, mas eu selecionei a dela pra ler! Pra gente poder se justificar aqui! Dimitri! Ela falou assim, meio que gritando! Dimitri! Não balança a câmera tão rápido assim, que você deixa a gente tonto! Várias pessoas falam isso, sim! Ela ainda comentou aqui, estou amando essa série! Parabéns pelo trabalho! O que que acontece? A gente falou que não consegue nem assistir porque começa a ter tontura! Tem gente que falou que não consegue assistir! O que que acontece, meus queridos? O que acontece? A gente tá num ambiente não controlado! Eu gostaria de mostrar com calma, gostaria de ficar lá, pega o ângulo com a câmera fixa lá, a imagem estabilizada, mas não tem como fazer isso! Por quê? Porque a gente tem que sair andando lá e a nossa impressão mesmo da casa, num ambiente não controlado, com um monte de gente também visitando, às vezes com o corretor lá da casa específico, do lado, atrás da gente, junto, assim, a gente tem autorização pra filmar, tá? Todas as casas, eu pergunto antes, algumas eles não deixam, poucas, tá? A maioria, eles permitiram, de uma maioria eles deixam, mas não tem como ficar fazendo uma coisa muito produzida, tá? Até porque não é, né? Não é, e não é nem essa ideia, tá? Quem quiser assistir vídeos de casa mais produzidos, a nossa sugestão é vocês assistirem vídeos com o Diego da OneSuite Home, que a gente tem uma série mensal aqui no canal. Todo mês a gente vai visitar uma casa num estilo completamente diferente, ou casa, ou basement, ou townhouse, ou casa grande mesmo, ou apartamento, apartamento de um quarto, apartamento de dois quartos, muito variado. Nesse caso a gente tem um ambiente controlado e a gente consegue filmar melhor, a câmera não mexe tanto, então pra quem tem esse problema de motion sickness, que eu sei que tem muita gente que tem isso, né? A pessoa não pode nem jogar videogame, eu fico até triste, a pessoa não pode nem jogar videogame, mas acontece muito. Então quem tiver esse problema, eu aconselho vocês a assistirem os vídeos com o nosso parceiro Diego da OneSuite Home, aqui no canal, todo mês. Inclusive muita gente comentou que a série é open house, a gente não tá mostrando muita coisa diferente. Mostra a casa mais barata, mostra a casa de 200 mil dólares, mostra apartamento de um quarto. Por que que a gente não mostra, Fá? Por que? Não sei. Como assim? Eu achei que ela ia responder. Eu não sei o que você quer que eu diga. Porque é o que a gente tá procurando pra comprar. Ah sim, é. Nós estamos... É um programa da vida real. Ele é um reality show. É um reality show, a vida como ela é. Nós estamos procurando, né, um lugar pra gente morar, então a gente tem lá a ideia do que a gente quer, o preço que a gente mais ou menos pode pagar, e é esse tipo de imóvel que a gente tá procurando, né? Então não adianta a gente visitar a casa de um milhão, dois milhões, porque a gente não pode pagar, e não adianta também visitar pequeno, né, porque a gente tá precisando de uma casa maior, porque a família cresceu, né? Aguarda que logo, logo vocês vão ter novidades aí no canal, queridos. Aguarda, aguarda. E aí, continuando com o assunto aqui, estamos aproveitando esse assunto, né, o Danilo Gomes comenta aqui, nossa, pode-se olhar a casa por dentro sem necessidade de algum fiscal da imobiliária? É tanta confiança assim? Sempre vai ter o corretor lá. Mas pra atender você, pra esclarecer alguma dúvida... Ele não fica indo atrás. Ele não fica indo atrás, geralmente ele fica lá na sala, lá na cozinha, na sala, cozinha. E você pode subir, mas é engraçado, é na confiança mesmo, né? É muita confiança, porque tem casa que tem tudo lá dentro. Todos os pertences das pessoas ficam lá e... A única coisa, eu tenho uma amiga que tá vendendo a casa, e ela disse que a corretora orientou de tirar bens, assim, pequenos e valiosos. Ou seja, joia, celular, né, coisas que estejam na mão. Vai sair também muito, né? Muito da sopa pro azar. É, então aí ela levou o porta-joias mesmo dela, ela não deixou lá. Nada que fosse muito à vista, assim, de coisa valiosa e pequena. Mas sempre tem uns cleptomaníacos malucos que vão querer roubar o teu bibelô ali em cima da penteadeira, né? Sei lá. É, eu acho muita confiança também. Eu acho muita confiança. Eu ia ficar um pouco... Eu não ia gostar, não. Eu ia ficar com um pouco de medo. Eu, se eu fizesse open house, eu ia tirar tudo. Ou ia ficar lá. Então, uma pergunta que é pra zoar comigo aqui, eu não vou nem falar o nome dele, porque eu vou zoar com ele também. O que houve com a minha sobrancelha? Ai, como assim? Pergunta pra tua avó. Pergunta pra ela, que ela sabe. Pergunta pra véia. Ô, dó. Ele nasceu sem, né? Na verdade, nasceu sem. Essa daqui, por exemplo, eu abri ela várias vezes aqui. Tem uma vez que eu caí de bicicleta. É verdade. Teve uma outra vez que eu bati um negócio lá e arrebentou também. Tomei ponto várias vezes. Ah, beleza. É, não, mas acho que é porque ele tá falando que a sua sobrancelha é fina, né? Sobrancelha fina é da avó também. Manda beijo pra avó. Manda beijo. Vamos pra próxima pergunta. Não posso falar? Não. O quê? Ué? Manda beijo pra tua avó também. Eu vou tentar explicar. Mas explica, velho. Agora pelo menos você tem, né? Antes você nem tinha. Como assim? Quando você era pequena, você ainda era muito loiro, não aparecia a sua sobrancelha. Na verdade, tem. Inclusive, a sobrancelha me entra no olho, às vezes. Ela é pouca, porém, grande. Olha o que que eu reparo. O nome disso é foda do que fazer. Vai lá na sua pia ver se tem a nossa palavra. Vai lá. Bom, já que é pra zoar, pergunta pra zoar, tem uma pergunta aqui. Gostei do vídeo, mas o homem... Esse daqui é a pessoa que cai de paraqueles. O homem... O homem deveria olhar mais para a câmera. Você olha demais pra mulher. Só uma opinião minha. Deixaria os vídeos melhores. Mas eu... É um problema, né? É um problema. A falta do que fazer é um problema. Mas eu acabei reparando. Ou eu olho muito pra lá, ou eu olho pra Fabiana mesmo. Eu não sei se me facilita pra pensar. Agora eu tô olhando pra câmera só porque as vezes falaram. Eu devo ter falado um monte de perguntas olhando pro outro lado. É um pouco de verdade isso. Eu tenho manhã. Tá vendo? Já olhei pro lado. Já virou um cacoete. Um cacoete. No meu outro canal, meu canal pessoal, youtube.com.br. Ah, Dimitri Cosmo, só olho pra câmera, tá? Só olho pra câmera. Olha lá pra lente da verdade. Só além da verdade. Meu amor, olha lá pra lente da verdade, meu amor. Falecido Clodovil, né? Beijo pro Clodovil aí. Mas é verdade, ó. Tô tentando, tô forçando aqui. Mas quando eu faço vídeo com a Fabiana, eu tenho essa mania mesmo. Eu acabo olhando muito pra lá. Eu reparei. Não, talvez por uma educação, gente. Quando fala, olha e... Um pro outro. Ou pra você ou pra outro lado. Qual é o outro lado? O que você fica olhando pro outro lado? Não sei, eu olho pra parede lá. Acho que me facilita pensar. Eu sempre olho, ou pra você ou pra câmera. Eu tô me forçando aqui. Eu tô me forçando pra lá pra câmera. Eu não consigo, inclusive, fazer o vídeo olhando direito pra câmera quando eu tô com a Fabiana do lado. Eu olho. Tá vendo? Belezinha. É isso. Vamos pra próxima. Olha o que o Augusto de Moraes Valente comentou. Ele falou que a gente é o casal mais anti-estereotipado que tem notícia. Uma italiana que não fala alto e um ucraniano que não é carrancudo. Que engraçado. Não estereotipado. Nunca tinha pensado nisso, né? Bom, agora vamos pra pergunta em vídeo. Pergunta do Fernando. Uma pergunta tripla, né? Manda aí, Fernando. E aí, Dmitry. E aí, Fá. Eu tenho, na verdade, três perguntas. A primeira coisa, como é a questão armamentista do Canadá. Porque eu escutei que pra você ter rifle de caça, pra prática esportiva, era bem tranquilo o acesso. Mas pra você ter, não sei, revólver ou pistolas pra sua defesa ou defesa da propriedade era um pouco mais complicado. Eu sei que não é igual a cultura americana. E esse acesso é muito fácil. Mas eu queria saber se é realmente muito difícil ou se assemelha mais aos Estados Unidos. Outras duas dúvidas que eu tenho. Eu sou praticante aqui de futebol americano no Brasil. E queria saber se vocês escutam muito sobre a CFL, né? Que é a Canadian Football League. Que é a liga de futebol americano canadense. O melhor futebol canadense. Sei que o rock é muito forte aí. Mas eu queria saber também qual o espaço do futebol canadense. E é uma mesma pergunta, só que relacionado ao crossfit. Quanto vocês escutam falar sobre crossfit. Quanto às academias de crossfit vocês veem por aí. Sei que o Dmitry não é o melhor exemplo do mundo de atleta. Mas é isso aí. Muito obrigado e parabéns pelo canadiário. Vamos por partes. Vamos por partes. A questão das armas a gente vai falar no final. Vamos deixar para o final isso aí. Porque é mais polêmico, né? O mais polêmico é que a gente dá uma segurada, né? Tipo o João Kleber. Então, aguarda, aguarda. Mas vai lá, Fala. Nós não somos as melhores pessoas para falar de esportes aqui hoje. Nem de esportes, nem de exercícios físicos. Eu sei que você é professor de educação física. Mas a gente está meio fora desse mundo. Fora de forma, inclusive. Fora de forma também. Eu não vejo muitas notícias sobre o futebol. Futebol americano, né? Não o nosso futebol, que aqui é chamado de soccer. Não é muito popular. Não é muito popular. Claro que tem, né? Como você mesmo disse, que tem uma liga, né? De futebol. Mas não é uma coisa popular, né? É uma coisa que está na boca do povo. O pessoal torce. Não, aqui. O que é o forte mesmo são dois esportes. Hockey, né? Que é óbvio que todo mundo sabe. E o nosso futebol, que é o soccer, né? Que aqui também tem time, esportes. Tem campeonato. O pessoal acompanha. A popularidade do futebol. Futebol americano, né? Futebol estadunidense. É. A popularidade desse esporte não chega nem perto, eu acho, do que é nos Estados Unidos. Quanto às academias de crossfit, eu vejo várias. Eu não frequento nenhuma, né? Aliás, não frequento nenhuma academia. Eu sei que, né? E o Fernando me zoou ainda, hein? Me zoou, Fernando. Até ele sabe, né? O pior de tudo é que você zoou com razão. Isso foi o pior de tudo. Eu não frequento, mas eu vejo muitas, muitas academias de crossfit. Então, é bem popular. Então, quem sabe você não venha abrir a sua aqui também. Crossfiteiro. Aí quem sabe, né? Eu começo. Olha aí, olha aí. Não promete, não? Não. Não começo. Óbvio. Bom, agora vamos para a questão polêmica. Vamos para a questão das armas. A gente não tem muita experiência sobre o assunto. E a gente não tem muito conhecimento sobre esse assunto. Então, o que a gente fez? A gente chamou a ajuda dos universitários. Olha aí. Alguns dos nossos inscritos que já fizeram curso, que têm a licença, que têm o porte de armas, comentaram, então a gente vai reproduzir a opinião deles. Que aí fica muito mais fácil. E são pessoas que tiveram vivência no assunto. É, só a gente falando com mais propriedade sobre esse assunto, porque a gente não sabe. A gente fez um vídeo sobre uma loja de caça e pesca aqui no Canadá. A gente mostrou lá vendendo arma, tal, rifle, pistola não. Não tinha pistola, só rifle de caça mesmo. Inclusive, o link está aí. Vale a pena vocês assistirem. E o pessoal comentou opiniões sinceras. Olha o nome dele. Opiniões sinceras. Comentou aqui. No Canadá existem dois tipos de licença para armas. Armas não restritas e armas restritas. As não restritas são essas armas para caçar como shotguns. E você faz um curso de um dia para poder usar elas. E tem as armas restritas, como pistolas, revólver, fuzis, como a AR-15. E você faz um outro curso com mais dois dias para poder ter essas armas. Um curso de três dias você pode ter uma AR-15, é isso? Pois é. Ele está comentando aqui. Eu fiz os dois cursos que duraram um final de semana e me custou 260 dólares. Tem o comentário do Davi Born. Ah, deve ser parente do... Como chama o rapaz? Quem é isso? Matt Damon, né? O Jason Born. Aí ele respondeu opiniões sinceras, né? Ele falou assim. Pagou pouco ainda. O mais custoso para o caso de armas restritas é o clube de tiro. Quando eu estiver com todos os papéis, entrarei em um para futuramente fazer minha aplicação ao departamento de polícia. E aí eles ficaram conversando, né? O Opinião Sincera respondeu aqui. Moro em Ottawa, pago 27 dólares de mensalidade no clube de tiro. E aí tem um detalhamento aqui, tá? Que o GS Alves comentou. Para quem tem dúvidas sobre a lei de armas de fogo no Canadá, todos esses rifles e espingadas que o Dmitry estava mostrando são permitidos para comprar. Simplesmente tem que fazer um teste psicológico, ter suas digitais gravadas no sistema da RCMP. Que é a polícia, né? Polícia montada aqui. Assistiram um vídeo sobre segurança com armas de fogo longas. E aí você consegue sua permissão. Quanto às armas de mão, tipo pistolas e revólveres, rifles e espingadas semiautomáticas, é necessário fazer uns cursos adicionais de manuseio com arma de fogo e tem que possuir a primeira licença de armas permitidas. Além disso, as restritas são registradas com o governo. As permitidas não necessitam de registro. Olha que interessante. As armas permitidas podem ser transportadas, desmuniciadas a qualquer lugar, contanto que esteja em um porta-malas ou em um case com cadeado na presença do dono. Olha que interessante. Tem umas regras bem específicas para serem seguidas. As restritas têm que ter autorização especial, que é fácil de conseguir, para o transporte até um clube de tiro. É permitido atirar em sua própria propriedade, também contando que você obtenha licença e seja um local seguro para a prática de tiro. Nossa, gente, peraí. Você tem que morar onde para ter um local seguro para praticar tiro? Não, talvez você tenha que morar em um sítio, em uma fazenda. E mesmo assim ainda é riscado. É riscado. Agora, quanto ao storage, que é o processo de guardar suas armas em casa, caso não esteja em um cofre, por exemplo, um simples armário, a arma tem que possuir uma trava de gatilho ou uma trava de ferrolho que só libera o funcionamento mediante o uso de uma chave. Caso esteja em um cofre, pode guardá-la normalmente, porém, em todos os casos, a munição tem que ser guardada fora da arma. Sempre tem que estar descarregada. Como podem ver, o processo de compra de arma dos canadenses é bem seguro e honesto. É, parece que é um pouco mais restrito que nos Estados Unidos, né? Na verdade, eles tentam fazer dessa forma, né? De guardar sem a munição, travada, com chave ou dentro de um cofre, que é até por segurança para crianças, né? O quanto a gente já ouviu, né, de casos horríveis de acidentes com arma em casa, né? Pois é. Bom, vamos continuar com esse debate que é interessante, tá? O Opiniões Sinceras respondeu o GS Alves também. Ele falou que não fez teste psicológico nenhum. Ele fez um curso de fim de semana que custou esses 260 dólares e a licença chegou em 20 dias. Talvez dependa da província, né? Não sei. Pode ser. E aqui é uma coisa que é comum, relativamente comum, né? Pelo menos as armas de caça, né? A gente não gosta, a gente nunca se interessou, não é a nossa praia. Mas a gente sabe que tem muita gente que gosta e pratica, que tem arma e sai para caçar. Eu só tenho arma no videogame, meus queridos. É isso aí, meus queridos. Mande suas perguntas aqui nos comentários. Ou mande suas perguntas em vídeo para o e-mail que está aqui embaixo. Que se forem de interesse geral, elas serão respondidas aqui no canal. E um detalhe, tá? Um detalhe muito importante. Muita gente está fazendo perguntas que já foram feitas. Então, o que eu peço para vocês? Pesquisem no canal. Vai lá no campo de busca do canal. Digite aquele assunto que você tem dúvida. Porque a gente tem 9 anos de canal aqui, meus queridos. É muito vídeo, muita pergunta e muita resposta. Então, assim, provavelmente a maioria das dúvidas de vocês já foram respondidas. Então, dá uma olhadinha. Porque a gente indexa o vídeo por palavra-chave. Então, assim, se você não encontrar mesmo o que você tem dúvida, aí faz a pergunta. Porque aí vai ter mais chance de ser respondida aqui, né? Isso. É isso aí, meus queridos. Gostaram do vídeo? Dá um joinha para a gente. Adicione os favoritos. Comentem. Divulguem. Se inscrevam no nosso canal. Se ainda não se inscreveram. E tem esse sininho aqui do YouTube para você clicar e receber as notificações assim que o vídeo vai ao ar. É isso aí, meus queridos. Até a próxima. Beijo no coração.